Oiê, bem-vindo ao canal do Perito Animal! No vídeo de hoje nós vamos explicar como ensinar o seu cachorro a se deitar. Antes de começar com o comando de se deitar, é importante que o seu cachorro já tenha aprendido antes como se sentar, como nós já mostramos antes aqui no canal. Lembre-se que uma boa sessão de adestramento canino deve seguir alguns conselhos básicos para funcionar. Quando já estiver tudo pronto, ofereça um petisco e já estamos prontos para ensiná-lo a se deitar. Bom, começar é bem simples. Você só precisa pedir ao seu cachorro para que ele se sente. Quando ele já estiver sentado, nós vamos guiá-lo com o petisco até o chão. Então, ele vai seguir a comida e deve deitar-se naturalmente. Essa é a maneira mais fácil de ensiná-lo porque acaba motivando a aprender sozinho. Quando ele conseguir fazer direitinho, nós já podemos dar os parabéns com palavras curtas e claras. Pode ser um muito bem e também alguma guloseima. Quando ele já estiver entendendo o comando, nós começamos a incluir algumas palavras relacionadas. Geralmente, se diz a palavra platis em alemão, mas nós também podemos dizer deitar. Geralmente, se diz a palavra platis em alemão, mas nós também podemos dizer deitado ou como você achar melhor. Lembre-se que nem sempre o seu cachorro vai entender o que você quer. E ele pode ficar agitado ou nervoso. Tenha paciência, repita quantas vezes for preciso e use sempre o reforço positivo para que ele aprenda e aproveite a sua companhia ao mesmo tempo. E assim ficou pronto. Até o próximo vídeo, peritos!